Olá, tudo bom com você? Meu nome é Alessandra Barreto, sou terapeuta e espiritualista e trago todas as semanas aqui assuntos pra gente discutir juntos, pra gente conversar, pra gente debater pra expansão da consciência, pra espiritualidade, pra crescimento e eu conto sempre com a sua participação nos comentários diga se gostou, diga se não gostou, porque também tá valendo, porque a gente cresce também lembrando que é o meu ponto de vista e eu respeito também o seu ponto de vista porque ninguém tem que concordar com tudo, não é mesmo? eu não sou, não entendo de tudo, apenas eu trago o meu ponto de vista até pra gente poder debater e de uma certa maneira crescer pensando se você já sai daqui pensando no que eu estou falando, super já estou cumprindo a minha missão por isso que eu adoro que você coloque os comentários aqui porque aí eu aprendo um monte, gente, você não faz ideia como eu aprendo nos comentários tem gente que fala, nossa, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo que você falou puxa, é legal, porque de repente eu falo, sei lá, um vídeo sobre prece olha, tem essa que eu gosto, já aprendi mais uma então é muito legal essa interação, essa interatividade e eu vejo assim que tem comentários, que às vezes tem mais de 50 comentários porque um já dá o palpite pro outro, um já ajuda o outro olha, fulano, vai dar certo isso é muito legal, gente, essa corrente do bem que eu sempre sonhei fazer esse canal aqui pra isso então bora se ajudar, um ajudando o outro então hoje o tema é um tema que eu já falei várias vezes aqui no canal não é uma coisa inédita mas é um assunto que sempre me pedem pra repetir mas é um assunto que sempre está cercado de um pouquinho de mitos e tabus sexo sexo mas o sexo dentro da espiritualidade quais são os principais erros dentro da sexualidade dentro da espiritualidade que a gente pode cometer no sexo porque o sexo, gente, é uma coisa boa é uma coisa divina se feito com amor não existe nenhum lugar no mundo que se fale que sexo é errado não existe escrituras não existe em bíblia não existe nenhum lugar que fale que é errado é a interpretação das pessoas que talvez tenha colocado desse jeito mas o sexo com amor, o sexo é divino porém muitas pessoas, elas denigrem elas fazem de uma maneira errada e isso não é legal mas se feito com amor se feito com carinho se feito com sabedoria ele só cresce essa energia que passa da nossa Kundalini essa energia que passa pela nossa coluna ela nos faz ficar melhores ela nos faz ser pessoas mais calmas tranquilas mais criativas mais prósperas até financeiramente porque ela eleva a nossa autoestima ela eleva nosso ser a gente se torna pessoas mas porque tudo faz falta a tudo a gente tem que estar em equilíbrio todas as energias então não há pecado o que não é legal fazer alguns excessos algumas coisas que pra espiritualidade não é legal e eu vou pontuar aqui algumas e se você faz alguma delas ok não vou julgar não estou aqui pra isso nem quero saber se você faz ou não mas se de repente fica pensando a respeito que eu acho que é esse o objetivo do canal é fazer você pensar a respeito então quais são os principais erros da sexualidade perante a espiritualidade o primeiro é o sexo casual é aquele que a pessoa encara o sexo com uma questão assim de ai vou lá só pra né pra cumprir uma função fisiológica então eu vou sair lá vou escolher alguém uma cliente minha um dia falou essa coisa vou escolher alguém eu vou lá elejo isso é eu vou lá e elejo uma pessoa vou lá elejo saio na noite elejo pego vou não quero nem o telefone no dia seguinte isso não é legal gente porque não tem amor não tem envolvimento não tem interação e o seu perispírito está sendo tocado no perispírito da outra pessoa o seu chakra cardíaco que é do amor está sendo tocado no chakra cardíaco da outra pessoa o teu chakra umbilical teu chakra sexual está sendo tocado no chakra umbilical e sexual da outra pessoa e as energias estão sendo trocadas então quando você sai com esse objetivo de apenas cumprir a sua função fisiológica sabe não é muito bom por quê? porque você não está trazendo nenhum envolvimento trazendo uma energia ah mas eu estou saindo para isso mesmo a gente separa sexo para um lado amor para outro ok se você pensa assim mas sempre pense sempre pense que você está atraindo uma energia da outra pessoa para você então se você quer atrair uma energia boa não só durante o sexo aquelas horas de prazer mas que essa energia perdure para o dia seguinte então tome cuidado porque você pode atrair toda a energia da pessoa que pode estar com um obsessor que pode estar com depressão que pode estar com ansiedade e essa energia passa para você também junto com a energia sexual então no dia seguinte ao invés de você acordar bem plena e feliz você pode acordar sem energia sem força deprimida e aí você não sabe porquê e ao contrário você deveria estar feliz disposta animada porque o sexo tem que trazer essa sensação de plenitude e não de desgaste então sexo casual não é legal para espiritualidade a outra coisa que não é legal que seria o segundo erro é a troca exagerada de parceiros pelo mesmo motivo que a gente falou agora mas pense se você já faz um sexo casual imagine se você troca constante de parceiros então isso se multiplica porque aí eu herdo de cada um desses parceiros a energia de cada um desculpem a palavra gente mas daí vira o que a gente chama na parte da energia de suruba energética porque eu estou pegando de cada um a energia de cada um e se eu tenho um parceiro me esperando em casa se eu tenho uma parceira me esperando em casa eu estou levando essa energia para o meu parceiro para a minha parceira então pense eu vou pegar uma depressão de uma pessoa vou levar para quem está em casa e se essa pessoa está me traindo vai levar para uma outra pessoa também pense na confusão energética que vai dar de repente está todo mundo com ansiedade com obsessor com depressão todo mundo está brigando discutindo e não sabe por quê porque você não sabe com quem você está dormindo quem vê cara não vê energia gente às vezes é uma pessoa linda maravilhosa um cara lindo uma moça linda mas energia de dentro você não está enxergando dentro então tem que tomar muito muito cuidado com essa parte energética tá porque ali a pessoa pode estar com obsessora a pessoa pode estar envolvida com drogas com bebidas enfim e você está pegando toda essa energia acabou aquela noite ali ok foi pra casa mas o banho não vai ajudar então se você tem essa prática de trocar um toda noite ou se você usa aplicativos que você escolhe um hoje escolhe um na terça um escolhe na quarta pelo menos gente dá uma segurada espera pelo menos um mês pra trocar de parceiro pra dar um tempo pra sua energia se renovar pro seu perispito se trocar porque a gente tem uma troca muito grande de energia e você está herdando também a energia negativa dessas pessoas há outro erro na espiritualidade que seria um erro três dentro do sexo é o sexo egoísta é aquele sexo de um parceiro ou da parceira eu sempre falo ele ou ela tanto faz e não estou vendo aqui gênero estou vendo pros dois lados que é aquele que só visa o seu bel prazer o seu próprio prazer descarregar o estresse aquela coisa olha hoje eu estou cansado cheguei em casa irritado vou dar uma rapidinha porque olha assim ó eu quero descarregar e acabou e a parceira que se dane que se vire gente pensa só a palavra descarregar é colocar pra fora aquilo que não está legal e você está descarregando a sua energia negativa na parceira ou seja lá no parceiro enfim então o que acontece gente isso não é bom porque na espiritualidade tudo tem que ser bom dos dois lados tudo tem que ter uma troca de energia então se você vai fazer isso é uma coisa egoísta é uma coisa que você está pensando só em você eu vou fazer isso porque eu gosto que se dane outra pessoa isso não é bom isso não está atraindo uma energia uma frequência positiva então vamos evitar o sexo egoísta porque isso atrai uma frequência negativa uma vibração negativa e isso não é bom para o casal para o relacionamento sadio a outra questão é fazer o outro sofrer fazer o que o outro não curte seria o quarto erro dentro da espiritualidade tipo aquela coisa de eu não curto essa prática mas dane-se porque eu gosto ela não gosta mas eu gosto então ela tem que fazer eu já atendi casais gente que vinham aqui a esposa porque o cara gostava de uma coisa o marido gostava de uma coisa e ela não gostava daquele fetiche por exemplo e ele obrigava ela a fazer e ela fazia para não perder o marido só que para ela era humilhante para ela era horrível e ela fazia para não perder até que ponto uma pessoa perde a sua própria autoestima seu próprio seu próprio bem estar seu próprio bem querer para agradar o outro então isso não é certo dentro da espiritualidade você fazer uma outra pessoa sofrer já é errado e ainda fazer o outro para o seu próprio prazer então o sexo tem que ser bom entre quatro paredes uma coisa que os dois gostam não existe sexo errado ok pode não existir sendo desde que os dois estejam gostando se um está sofrendo e o outro não então tem alguma coisa errada e qualquer coisa na vida eu sempre digo que uma brincadeira é boa quando os dois riem se um está rindo e o outro não é porque não é uma brincadeira no sexo é a mesma coisa se um está tendo prazer e o outro não é porque não está legal então se um vai fazer uma coisa e o outro não gosta o que tem que fazer conversem olha desculpa amor eu não gosto disso eu não gosto daquilo não me faz bem não é pra mim prazeroso se um gosta do outro ele vai entender e se não entender desculpa não é o parceiro ideal porque quem ama quer o bem do outro se não gosta desse jeito não é a pessoa certa então cada um tem que se libertar do outro e seguir em frente ou procurarem ajuda profissional pra ver o que pode ser feito a respeito mas aí é um erro da espiritualidade quando um obriga o outro ou quando um se deixa ser submisso e dominado pelo outro e faz o que o outro quer pra tipo ai tipo vou fazer pra não perder o parceiro ou parceira isso é falta de amor próprio e isso dentro da espiritualidade é um erro com você mesmo então dentro da espiritualidade isso é o quarto erro o quinto erro que eu coloquei aqui é o uso de alucinógenos pra dar aquele aquele up na relação sexual usar álcool demais drogas demais aquela coisa de usar álcool drogas aquela coisa de ah mas é outro prazer é outro pix você não sabe o que você está perdendo gente não sei também não quero saber porque eu acho assim gente que isso tem que ser uma coisa com a sua consciência na plenitude se você está fazendo uma coisa que você tem que estar num estado alterado de consciência pra sentir prazer porque tem alguma coisa errada entende? porque se você não tem prazer com o parceiro com a parceira e tem que usar algum alucinógeno pra sentir alguma coisa porque já tem alguma coisa errada ali então você fazer alguma coisa já nesse estado alterado de consciência perante a espiritualidade não é legal você não está no uso pleno das suas faculdades mentais emocionais espirituais pra você estar ali naquele momento então perante a espiritualidade usar alucinógenos usar álcool demais não estou falando tomar um vinho uma taça de vinho não é isso gente mas se drogar pra ter prazer numa relação sexual é porque você está se enganando de alguma maneira procure se descobrir procure descobrir com o seu parceiro com a sua parceira o que é que vocês estão encobrindo e que não querem enxergar o outro erro gente é um casal querendo de repente apimentar a relação falar palavras pesadas palavras de baixo escalão palavras muito fortes pesadas numa relação não estou dizendo que um casal não pode falar uma palavrazinha picante aquilo ali não é essa questão mas como eu disse desde o começo tem que ser bom pros dois lados tem que ser mas às vezes pro outro lado aquilo pode ser tão forte tão pesado que acaba atraindo uma energia muito negativa naquele momento que faz o outro lado se sentir mal porque pode atrair até um bloqueio do passado alguma coisa que a pessoa se sente mal e pra aquele que tá falando pra ele tá tudo bem porque pra ele faz bem dá prazer e pra quem está ouvindo não faz bem então essas palavras assim sabe muito obscuras que trazem uma energia muito negativa tipo sabe palavrões xingamentos onde de repente humilham muito a mulher alguma coisa assim tem que tomar muito cuidado essas palavras picantes tem que ser muito bem acordadas entre o casal pra que não gere nenhum tipo de constrangimento porque isso pode gerar um constrangimento pode gerar uma situação muito ruim e com isso atrair uma energia muito baixa muito negativa que quebra todo o clima principalmente quando no dia seguinte quando não tem clima nenhum a pessoa ainda repete isso pode causar um mal estar que vai ser difícil consertar então vamos evitar isso vamos falar coisas legais pode como eu falei pode usar uma palavra ou outra picante se for do casal se gostarem disso mas desde que não magoe desde que não constranja nenhum dos lados a outra coisa gente é fazer sem querer tipo um dos lados não está afim mas é fazer porque o outro quer isso gente causa um vampirismo energético tão absurdo que vocês não fazem ideia suga a energia do outro suga é um vampirismo que tira até mesmo é como se você o que não quer acabasse sugado porque o outro foi e fez gostou foi e foi dormir e quem foi que fez sem querer acabou sugado isso pode resultar até mesmo num desequilíbrio energético de quem fez sem querer até mesmo uma questão como é que eu posso falar até de desequilíbrio energético material até problema financeiro material mesmo porque você está sendo desequilibrado estou tirando a minha energia o que eu não queria tirar era a minha energia e eu sou dona da minha energia então quando você faz uma coisa sem querer é como se você estivesse sendo violada da sua energia então é melhor você ser sincera com o parceiro falar olha hoje desculpa não estou não estou bem não estou legal não estou interessada não estou cansada ou não estou com vontade porque nem todo mundo tem que estar 100% sempre com vontade o casal que se entende que é cúmplice vai entender mas quando você faz uma coisa sem querer e você permite isso você está permitindo o vampirismo energético e isso não é bom então seria um dos erros dentro da espiritualidade a outra questão gente é o seguinte fazer um ato sexual fazer amor ou fazer o sexo pensando em outro eu faço sexo com o parceiro pensando em outra pessoa isso gente gera uma troca energética ah mas eu só estou pensando no Beltrano no meu ex não você está pensando mas você está se conectando energeticamente com ele então essa intelegação de três pessoas energeticamente também está causando uma interação energética e também pode gerar uma energia desagradável ali por mais que você não sinta você não está trazendo uma energia plena e amorosa para a sua relação sexual então se você está com o João se você está com a Maria fique com o João e fique com a Maria não fique pensando no Pedro com o João ou não fique pensando na Cristina sei lá quem enquanto está com a Maria porque aí você está com três pessoas mesmo que uma seja só no seu pensamento isso não é sincero nem com você nem com outra pessoa e gera uma energia muito baixa uma vibração muito negativa e perante a espiritualidade isso não é legal a outra coisa gente que seria o o nono né o nono erro que eu citei aqui que eu citei aqui estar presente no aqui e no agora gente se você não vai fazer nada que você não quer então faça mas faça por inteiro não adianta você fazer um negócio pensando em outra coisa tipo ai vou fazer de uma vez para acabar logo ai meu Deus nossa tem que dar uma ver se essa pintura está legal tem que chamar um pintor aqui Deus do céu amanhã aquela reunião eu não preparei o material daquela reunião amanhã e agora o que eu vou fazer amanhã de manhã quando eu tenho aquele que fazer o almoço eu não sei o que eu vou fazer assim quer dizer você está ali de corpo presente mas você não está de alma presente nem de cabeça presente e ai você dissipa a energia né você não está ali de corpo e alma você só está ali de corpo e isso não é legal né porque dai você está trazendo uma energia de altos e baixos causando uma vida de altos e baixos então se você vai ter um ato de amor com o seu parceiro com a sua parceira tente ter esse ato de amor por inteiro né com altos e baixos você está ali sabe não adianta você também estar ali assistindo a série né ou assistindo o jornal ou escutando não sei o que sabe tipo estejam ali é um momento de vocês então não adianta estar ali pensando nossa a diarista faxileira não limpou lá em cima tem que limpar sabe então gente é um momento de vocês porque depois o que acontece a dissipação da energia causa muitos altos e baixos e que você depois não vai entender o porquê que está causando isso e por último gente e não menos é importante cuide dessa energia espiritual dessa frequência baixa que eu estou colocando porque é muito comum a gente estar cercada de obsessores na terra aqui onde a gente vive a gente não enxerga mas eles estão por aqui os portais estão abertos e tem muitos que estão aqui se alimentando de tudo tem obsessores se alimentando de sexo tem obsessores se alimentando da bebida tem obsessores se alimentando de drogas tem obsessores se alimentando de enfim de cigarro porque quando eles estavam vivos eles se alimentavam disso então eles precisam ainda dessa coisa mais densa porque eles não estão ainda num plano mais alto então eles podem estar ali sugando a energia sexual de vocês se vocês estão trocando de parceiros se vocês estão numa orgia se vocês estão num sexo não muito divino vamos dizer assim então se vocês estão fazendo um sexo não muito espiritual vamos dizer assim e eu não estou falando fazer um sexo voltado à espiritualidade mas um sexo com alguns desses erros alguma coisa assim um sexo não muito digamos assim tranquilo amoroso os obsessores podem estar ali e também sugando a energia de vocês vocês podem estar com obsessores ali junto com vocês existem casos sim de obsessores que vem e até chegam a se materializar em alguns casos pra ter as relações sexuais porque pra eles ainda é muito difícil aceitar que eles perderam a matéria física e pra eles o sexo ainda é muito importante então a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte da obsessão sexual muito forte ainda né então até eu digo que pessoas que são meus alunos de reiki por exemplo que se tem um casal reiki é muito legal quando pratica reiki juntos e depois vão ter uma relação sexual o reiki pleno o reiki gostoso não precisa ser assim ah vamos meditar antes pra não não é isso gente nada de exagero mas eu acho que se você faz com amor com consciência com tudo é um sexo tão gostoso que você de repente no dia seguinte você vai acordar bem vai acordar feliz vai acordar rindo né é como um cliente meu falou ai quando a gente quer ficar com uma pessoa a gente quer acordar com a outra pessoa no dia seguinte né e fazer o café da manhã pra outra pessoa quando a gente não quer com essa troca de parceiros aí a gente quer mais é fazer e sair correndo e não olhar pra trás então se você tá com um parceiro você tá com uma parceira que você quer acabar rapidinho e sair correndo como esse meu cliente falou e não olhar pra trás é porque opa tem alguma coisa errada mas se você tá fazendo tudo certinho e tem vontade de acordar com outra pessoa e tomar o café da manhã junto com ela e se sente bem se sente energizado se sente feliz é porque com certeza você não está errando nesses 10 pontos que eu coloquei aqui pra você e é isso gente espero que tenha ajudado e se você quiser saber como limpar essa energia sexual eu vou deixar uns links aqui pra você no meu canal aqui pra você ver uns banhos aí bem bons aí e umas maneiras como limpar a energia sexual grande abraço pra você e até nosso próximo encontro tchau tchau